Olá a todos, vamos resolver as questões de matemática da prova do Enem 2021. Me chamo Galafre Filho e seja bem-vindo ao canal Estatística Interativa. Uma grande rede de supermercados adota um sistema de avaliação dos faturamentos de suas filiais, considerando a média de faturamento mensal em milhão. A matriz da rede paga uma comissão para os representantes dos supermercados que atingirem uma média de faturamento mensal conforme apresentado no quadro. Então você tem aqui a comissão 1 até 5 e de acordo com a média de faturamento. Um supermercado da rede obteve os faturamentos num dado ano, conforme apresentado no quadro. Então você tem aqui o faturamento mensal em milhão de real e a quantidade de meses. Aí lá em cima temos a pergunta. Nas condições apresentadas, os representantes desse supermercado avaliam que receberão no ano seguinte a comissão de tipo. Pessoal, basicamente essa questão é só você verificar o faturamento que teve mensal, multiplicar pela quantidade de meses, aí depois soma tudo e divide pela quantidade de meses. Você vai obter a média e aí o valor que você encontrar do faturamento, da média do faturamento mensal durante um ano no caso, vai te dizer se esse M, que é a média do faturamento mensal, esse Mzinho aqui que tu vai encontrar, dependendo de onde esteja, tu vai descobrir qual é a comissão que eles vão receber. Isso aqui, como é a quantidade de meses, como é um ano, nesse caso como é um ano, tu vai, no final isso aqui vai dar 12, né? São 12 meses. Então, basicamente isso aqui que tu vai fazer, olha. Você vai calcular uma média ponderada. Então, 3,5 multiplicado por 3, 2,5 multiplicado por 2, 5 multiplicado por 2, 3 vezes 4, 7,5 vezes 1. E aí você vai obter os seguintes resultados. Vamos colocar aqui, né? Vou colocar para todos aqui, tá? Então, 3,5 vezes 3 vai dar 10,5. Vamos colocar aqui. 2,5 vezes 2 vai dar 5. 5 vezes 2 vai dar 10. 3 vezes 4 vai dar 12. 7,5 vezes 1, 7,5. E aí eu vou pegar isso aqui tudo e vou somar. Que é a parte de cima da fórmula. Vou colocar bem aqui. Então, a soma disso aqui tudo vai dar 45. E aí tu vai dividir pela soma dos meses. 3 mais 2, mais 2, mais 4, mais 1. Isso aqui vai dar 12. Então, vai dividir isso aqui por 12. E tu vai chegar no valor de 3,75. Chegando nesse valor, tu vai olhar aqui na tua média de faturamento. E tu vai verificar que esse 3,75, ele se enquadra exatamente aqui, olha. Na comissão 2. Que ele está entre o 2 e o 4. Ele é maior ou igual a 2 e menor que 4. Portanto, a tua alternativa correta, nesse caso, vai ser a letra B. Beleza? Então, gostou desse vídeo? Segue o card com a playlist das questões de matemática do Enem 2021. Deixe seu like para ajudar o projeto a continuar firme e forte. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.